Chama todo mundo, meu povo, porque vai começar o sorteio da promoção Explosão de Prêmios. Avisa o vizinho, a vizinha, o tio, a tia, a mãe, a avó, porque agora, quem sabe, você pode levar pra casa, sei lá, tem um monte de prêmio, né? Tem uma porrada de prêmios, uma explosão de prêmios. Vamos fazer o seguinte? Eu vou jogar, você pega, depois eu jogo, você pega e vamos assim, beleza? Vou jogar pra você, Dona Mari Verdã. Vai lá. Oh, Deus. Uhul! Presta atenção, presta atenção, vamos lá. Vai, vai, vai. Gente! Nenhuma, Joga de novo, joga de novo. Nenhum, pelo amor de Deus. Olha lá. Olha! Vamos lá, ganhadora ou ganhadora, mostra pra câmera 1. Pra câmera 1. Vamos lá, o nome. Olha, eu acho que é The Newton das Neves. Tampa só o telefone. Final do telefone, 4019. Beleza, tampa o telefone. Tampa o telefone. Aê, garota. Ah, não valeu, não valeu. Não valeu. Por quê? Não valeu. Não dá o nome da promoção. Não, mas tem o nome da loja. Vale? Vale. Tem o nome da loja atrás. Vale? Ah, então valeu. Valeu. The Newton, você acabou de ganhar, então, o quê? Não faço ideia, porque tem que estourar o balão, né? É, vamos estourar, então. O quê? Com a minha unha? Não, tem que ter um negócio. Cadê aquela faca? Ei, amor de Deus. Vai, deixa estourar com a unha mesmo. Aqui, vai lá. Você tem unha, eu não tenho. Eu acho que eu consigo, né? Não sei. Ai, meu Deus. Aqui. Pega aí, Rúdi. Vamos lá. Vai, Maria Verdã. Vamos saber o que o Newton ganhou. Eu não tinha um negocinho desse dentro. Ele ganhou um mixer. Um mixer. Uh, uau. Isso é parabéns, Newton. Bora, bora, joga que eu pego aqui. Deixa eu pegar aqui o papel, peraí. Vou pôr aqui no bolso. Ah, é, guarda aí. Bora. Vai lá. Você agora. Vamos ver, menina. Capricha. É assim que tem que jogar, tá vendo? É, eu tava com dó. Tomei uma bufetada de papel agora. É assim que tem que jogar. Ó, tudo certo. Tem o nome da loja, Gás Avenida, né? Depósito de Gás Avenida. A promoção, tudo certo. E a ganhadora, chama-se Terezinha. Adoro esse nome. Terezinha Vicente, minha linda. Parabéns, você é uma das ganhadoras da promoção. Explosão de prêmios. Agora o que você ganhou, vamos descobrir juntos a partir de agora. É isso aqui? Então segura. Vamos nessa. Segura pra mim. Aqui. Vou colocar no bolso. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu abrir agora. Não, eu abro. Não, você abriu o meu. Você abriu o seu. Olha aqui, ela quer tudo. Né? Esse aqui é uma... Sanduicheira, minha linda. Tá aí, ó. Levou pra casa, então. A sanduicheira tem cinco dias úteis pra retirar aqui. Isso mesmo. Cinco dias úteis pra retirar aqui no grupo ANC de comunicação. Vamos lá, Mari Verdam. Vai lá. Olha, joga, pai. Vai. Vai. Vontade, hein, Rutinei. Vai, então. Toma também. Descontei. É isso. É sobre isso e tá tudo bem. Bom, explosão de pé. Tá o nome aqui também. Quem ganhou foi a Maria Vitória. Final do telefone. Doze e treze. A loja lá da Panorama. Panorama, materiais pra construção. Tá aí, ó. Como que é o nome dela? Maria Vitória. Vitória, linda. Beijo. Ganhou, então, o quê? Vai lá. Bora. Desse seu lado aí. Bora. Sou idiota. Vai. Deixa eu segurar isso, senão vai cair. Explosão. Ah, meu Deus do céu. Tinha que ter balão? Tinha. É explosão, né? Ah, meu Deus do céu. Vamos ver. Vamos ver o que ela ganhou. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan. O quê? Mil reais. Caraca. Maria Vitória. Maria Vitória. Mil reais. Controlar no Panorama, materiais pra construção. Acabou de levar mil reais pra casa na promoção e explosão de prêmios. Mil reais. Imagina, você já bate mil reais. O Grupo da Receita tá distribuindo muito dinheiro, porque ontem nós entregamos mil cento e vinte. Aliás, teve a ganhadora. Da placa. Hoje, mais mil reais. Pelo amor de Deus, cara. Só eu que não ganho nada? E eu, né? Ah, não sei. Não dá. Vai lá, Mari Verde. A última, última. Agora você vai ver. Vai. Brincadeira, brincadeira. Pra cima, pra cima. Vai, Ruiz Ney. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Promoção ok. Cliente da Olho Vivo. Olho Vivo Vistorias. Telefone ok. Colocou até o nome do vendedor. Legal, só não consigo entender o nome. Deixa eu ver. Não sei o que é lá, Vinícius. Veja aí. O segundo nome é Vinícius. Michael? Será que é Michael? Eu acho que é Michael Vinícius F. Silva. É isso? Eu acho que é Michael Vinícius F. Silva. Ele mora ali na rua Urias Ribeiro. Olha. E temos o telefone também pra contato. Tá tudo nítido aqui. Então, meu irmão, parabéns. Você também foi mais um ganhador da promoção Explosão de Prêmios. Agora que você ganhou, vamos descobrir juntos a partir de agora. O que será que ele ganhou? Guarda mais um aí. Vamos lá. Presta atenção, hein? Olha, quase. Nossa senhora, voou. Todo seu. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Ai, tô ansiosa. Milão, hein? Vai abrir logo. Mil reais. De novo, já pensou? Já estamos invadindo a RCN Notícias. RCN Esporte. Vamos lá, então. Então, nesse calor, todo mundo gosta de uma aguinha gelada. Então, o Michael acabou de levar pra casa uma geladeira zerinha nova, 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 nova. E daquelas bonitona. E daquelas bonitona, não é daquelas fuleira, não. Daquelas topzera, não. Então, Michael, eu acho que é Michael, né? Parabéns, meu irmão. Que Deus te abençoe. Bom uso desse prêmio, tá bom? E também a todos os vencedores, parabéns. Todos os ganhadores, parabéns. Muito obrigada. Acabou, né? Chega. Acabou? Ah, tava gostando. Agora comecei a gostar da brincadeira. Do próximo sorteio, viu? Que nós já temos uma data pro próximo sorteio. Qual que é, dona Ana? 24 de fevereiro. 24 de fevereiro é o próximo sorteio da promoção Explosão de Prêmios. Não perca tempo, preencha o cupom, coloca na urna e concorra a uma explosão de prêmios. Valeu, Marizinha, pela parceria. Fude, não esquece dos nossos patrocinadores, viu? Pois é, que não me mandaram via WhatsApp, né? Patrocinadores. Mas, manda pra mim. Manda agora. Ah, não tá. Tá bom. Eu falo amanhã. Ah, então tá bom. Tá bom? Mas eu quero agradecer a todo mundo que tá junto com a gente nessa, né? Bastante gente acreditando nessa promoção, na força que tem o Grupo RCT de Comunicação. Então, a cada um, meu muito obrigado. E amanhã eu faço questão de fechar um bloco inteiro com vocês. Muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus. Até amanhã.